Meu nome é Joyce Atsuka, eu sou professora aqui do Departamento de Computação. Bom, vou falar um pouco dos projetos que nós temos envolvido. Eu junto com alguns professores, professor Delano Beder, aqui da Computação também, e mais alguns professores da Secretaria de Educação à Distância, aqui da UFSCar, temos um laboratório de objetos de aprendizagem, o LOA, e a gente vem desenvolvendo trabalhos relacionados ao desenvolvimento de jogos educacionais, não só jogos, mas também recursos educacionais abertos, interativos, esse tem sido o foco do nosso trabalho. Então, na linha de desenvolvimento de recursos educacionais abertos, a gente está preocupada em tornar todos os recursos que vêm sendo desenvolvidos com fins educacionais, abertos para a comunidade, tanto para reuso, para adaptação, para redistribuição, para o remix e para retenção. Então, quando a gente fala isso, não basta você pensar em deixá-los disponíveis com uma licença mais aberta, como Creative Commons. Isso é, de fato, um dos requisitos, mas não é o suficiente. Então, as nossas pesquisas vêm sendo desenvolvidas muito aí na linha de tornar, favorecer um reuso mais amplo. Então, a gente vem trabalhando aí em uma plataforma para que, por exemplo, professores que não são da área da computação, possam fazer adaptações, customizações nesses recursos. Então, por exemplo, nós temos desenvolvido aí jogos educacionais. No desenvolvimento de cada um desses jogos, há um grande trabalho, uma equipe que a gente vem formando e que vem trabalhando nesse desenvolvimento de jogos. São produções, assim, que levam um ano de produção. O que a gente quer? Que um outro professor que queira usar esses jogos em suas práticas, possam adaptá-los às suas necessidades, com o seu conteúdo, com os seus desafios, enfim. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho grande nessa linha, tá? Outra linha que a gente vem trabalhando bastante é no desenvolvimento, sim, dos jogos educacionais, né? E aí, quando a gente pensa no desenvolvimento de jogos educacionais, tem um grande desafio, que é juntar aí o lúdico com o educacional, de forma que a gente consiga, de fato, ter no final um jogo que as pessoas queiram jogar, que se motivem, né? E que tenha lá o lúdico do jogo, o motivacional, mas que também traga aí, seja um recurso educacional de fato e que contribua aí para a formação da pessoa que está jogando, o jogador. A gente espera, assim, como resultados próximos aí dos nossos trabalhos. Nós queremos levar mais os jogos para as escolas, para que outras pessoas possam usar isso. Nós já tivemos aqui, por exemplo, na SBPC, uma amostra. Nós montamos um estande do laboratório, recebemos inúmeras escolas na SBPC Jovem, o que foi bem interessante, né? A gente vê, assim, de fato, o fruto do trabalho e, realmente, as crianças querendo jogar e se envolvendo, não só as crianças, né? Os adolescentes, que são o público-alvo dos jogos que nós desenvolvemos nos primeiros anos do laboratório. Então, foi um momento muito importante ver funcionar, né? Mas a gente quer levar para mais escolas, de fato, trabalhar com a formação dos professores, né? Levar essa plataforma de customização, porque a gente acredita que só quando a gente tiver o professor participando do processo de construção aí desses recursos, que, de fato, a gente vai conseguir inserir esses recursos educacionais em sala de aula, né? Na hora que o professor começar a participar. Então, por isso, também, essa pesquisa, envolvendo os professores e tentando trazer uma plataforma que o professor possa participar da construção também, né? Então, é um pouco por aí que vai a trilha da nossa pesquisa. que vai a trilha da nossa pesquisa. Então, é um pouco por aí que vai a trilha da nossa pesquisa. Então, é um pouco por aí que vai a trilha da nossa pesquisa.